Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e vamos falar da Josiane Vidal e a treta, gente, o babado, confusão e gritaria que tá rolando entre Josiane e uma resenhista mais cedo, pois tem um vídeo sobre o assunto, mas agora a Josiane foi além ela soltou o nome do canal, gente, e ela falou que pretende sim abrir um BO e um processo contra essa resenhista por calúnia, difamação e muito mais, gente palavras da Josiane, ela falou que essa resenhista está mentindo a Josiane postou uma foto com o tio dela falando que ela grata apesar de tudo porque quem não sabe a história da Josiane, esse tio trouxe ela para São Paulo e como a gente já sabe, tudo na vida da Josiane começou a dar certo aqui, né, o canal dela e tudo mais então ela é grata por isso, pelo tio ter trago ela mas o babado que rola na família é que esse tio também, há um tempo atrás, teve um babado entre a família, entre a mãe da Josiane e esse tio porque a avózinha da Josi estava doentinha, a mãe que estava cuidando da mãe da Josiane esse tio foi lá e tomou a senhorinha à força então esse foi o babado que aconteceu entre a família e a Josiane explicou, o tio foi muito bom na vida dela mas que ocorreu esse contratempo na família, né, galera e a Josiane falou que tudo começou através de uma foto que ela postou nessa foto que eu comentei com o tio veio o babado, palavras da Josiane e falou que a resenhista falou que ela tinha um caso com o tio dela, galera então a Josiane ficou muito chateada e tudo mais falou que era mentira e por isso ela vai tomar as cabíveis providências vai salvar todos os vídeos que a resenhista fala mal dela e vai lá abrir o BO, galera mas a resenhista não ficou quieta ela abriu um vídeo, falou que ela não está mentindo que ela tem prova de tudo e que ela duvida que a Josiane vai abrir esse BO, gente e que ela não está nem um pouco intimidada e outra, se a Josiane quiser os dados dela procure ela no direct primeiro desbloqueie ela do Instagram depois procure ela que ela passa tudo direitinho então, gente, esse é o babado, confusão e gritaria de um lado, a Josiane se defendendo falando que é tudo mentira e do outro, a resenhista falando que é verdade e ela tem provas então vamos ficar atentas às cenas dos próximos capítulos e se vocês quiserem saber quem é a resenhista a Josiane fala lá de boca cheia no seu Instagram, nos seus stories, galera então deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima tchau 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 Tchau.